nós vamos jogar o capítulo 3 da do jake então vamos nessa não se esqueça de seguir nossas redes sociais blogueira53 para instagram facebook e twitter vamos continuar o E aí, você está fazendo o que? Não é fácil, meu amigo. É hora de ir. É muito quente lá fora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comunidade! Permissão de usar as armas já foi fechado. Jake, eles ainda estão morrendo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Don't know, don't care. Let's still투 some king and when it's time to be all at that gine Salmon. What do they do to you? plenty. They said something about... Using my antibody To enhance the C-virus! Oh, no. What else did they say? Você conhece algo sobre ele, Albert e Wesker? O que? Eu acho que isso é um sim. Você falou sobre ele. Muito. Eu acho que ele tinha um antigo que poderia lutar contra qualquer vírus. Aparentemente, ele abuso seu dono. Ele tomou isso por conta, e acabou se tornando em um tipo de monstro. Eu acho que o meu pai era um morto que não era o que era o que era, mas não, não, não. Ele era um maluco que quase destruiu o mundo. O seu pai não tem nada a ver com você. Sim, mas o seu sangue morre. É a razão por que nós estamos aqui. Eu quero dizer, vamos. Você realmente acha que o louco não vai morrer na família? Que nada de quem era o meu pai não foi passada para mim? Você de todos os que devem saber, isso é verdade. Eu só digo. O homem que eu sou, as coisas que eu fiz, pelo menos tudo faz um pouco mais sentido agora. O que? É, ela tem um legado também, né? Não se esqueça que o pai dela que criou o G-Vírus. O T-Vírus, né? Não, é o G-Vírus, né? O G-Vírus. Ela tem o legado do pai também, né? O G-Vírus. O G-Vírus, só porque a cadência de tiros para mim não é legal. O G-Vírus. O G-Vírus. O G-Vírus. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?